Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta terça-feira dia 28 de fevereiro de 2023 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira Beleza? A gente começa lá pelo Marrocos Botola Pro Jogo entre Mogreb e Tetoan contra Raja Casablanca O jogo vai rolar às 2h15 da tarde Aqui nesse confronto família temos um Raja favorito O time que está em uma ótima sequência O Raja Casablanca vem ali de 4 vitórias consecutivas Vai pegar esse time do Mogreb Que não está em uma situação muito boa O time já somou o quê? 4 jogos seguidos que não sabe o que é vencer E para quem não sabe o time do Raja é considerado um dos melhores times lá do Marrocos, né? E na tabela de classificação o time do Raja é o quarto colocado Já o time do Mogreb é apenas o décimo terceiro colocado Por conta disso, a boa do confronto Raja Casablanca para vencer fora Pagando ponto 62 Beleza? Outra boa opção Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 57 Tem um possível placar exato 2x0 para o Raja Casablanca Beleza? Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Cremonesi contra Roma O jogo rola às 2h30 da tarde Aqui no confronto família Temos uma Roma Levando uma certa vantagem, né? Porque vejam só a situação do time do Cremonesi, né? O time já somou o quê? 3 jogos seguidos que não sabe o que é vencer Além de mais O time da Roma é melhor tecnicamente Tem jogado bem também A equipe da Roma já somou ali duas vitórias consecutivas Na classificação A Roma está na quarta colocação E o time do Cremonesi, galera É o pior time da competição O time é o Lanterna atualmente E por conta disso A boa do confronto é Roma para vencer fora Pagando ponto 73 Beleza? Outra boa opção Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.67 E um possível placar exato 2x0 para Roma Beleza? Pulamos agora para a Copa da Inglaterra Jogo entre Stock City contra Brayton O jogo rola às 4h15 da tarde Aqui nesse confronto família Eu vou de Brayton para vencer fora Por quê? Esse time do Stock City É um time que tem oscilado bastante E além de mais É um time de segunda divisão E o Brayton Está certo que tem oscilado bastante Mas o Brayton Ele é um time de primeira divisão É um time que Ao meu ver É muito acima tecnicamente Com todo respeito O time do Stock Mas o Brayton é muito acima Tecnicamente E eu não vejo o Brayton Perdendo esse confronto De jeito nenhum Então melhor opção Brayton para vencer fora Pagando ponto 45 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1.85 E o possível placar exato 3x1 Para o time do Brayton Beleza Pulamos agora para a Suíça Copa da Suíça Jogo entre Tum contra Youngs Boys O jogo rola Às 4h15 da tarde Bom família Temos um Youngs Boys Levando uma certa vantagem Para quem não sabe É considerado Um dos melhores times Lá da Suíça Se juntando lá com o Basel Os dois melhores times De lá Só que ele vai pegar Esse time do Tum Que tem jogado bem Vocês podem ver Que o time do Tum Ele vem o que? De 5 jogos que não perdem Beleza O time do Youngs Boys Também está Numa sequência boa Né? São umas 5 jogos que não perdem Aqui nessa partida Eu prefiro partir Para o mercado de gols Galera Porque Jogo de Copa Às vezes Costuma dar muita zebra Né? E o time do Tum Ele está jogando bem E na partida Vai jogar em casa Então Eu observei Que são times Que sempre marcam gols Com regularidade Né? A maioria dos jogos Ali do Youngs Boys E também do Tum É batendo ambas Ou acima de 12 gols e meio Então a boa do confronto Vai ser o que? Jogo acima de 12 gols e meio Nesse exato momento Está pagando 0,57 Beleza? E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Pega a vitória Do Youngs Boys Pagando 0,51 Possível placar exato 3x1 Para o Youngs Boys Beleza? Voltando lá galera Para a Copa da Inglaterra O time do Leicester City Contra o time do Blackburn O jogo rola As 4h30 da tarde Bom Temos um Leicester City Favorito Está certo Que o Leicester Não vem num grande momento Está oscilando bastante Só que aqui no confronto O Leicester City É muito favorito Porque primeiro É bem melhor Tecnicamente em relação O time do Blackburn E segundo Joga em casa Tem um apoio da torcida Está certo Que o time do Blackburn É um time que está Em uma ótima sequência Mas é um time que atoa Na Championship Uma competição Muito abaixo Comparando Com a Premier League Então A boa aqui do confronto É Leicester City Para vencer jogando casa Pagando 0,40 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 0,73 E um possível placar exato 3x1 Para o Leicester City Beleza? Voltando lá galera Para o Marrocos Botola Pro Jogo entre Uidade Casa Blanca Contra Coriba O jogo rola As 4h30 da tarde Aqui no confronto Eu vejo o time do Uidade Muito favorito Galera Um time que já vem De duas vitórias consecutivas Beleza? Está certo Que esse time do Coriba Ele até está jogando bem Só que Para quem não sabe O time do Uidade Casa Blanca É considerado Um dos melhores times Lá do Marrocos Se juntando com O Raja Casa Blanca São as melhores equipes De lá E na partida Ele joga em casa Tem o apoio da torcida Jogando em casa O time só tem Apenas um tropeço Que foi ali Contra o time do Al-Rilau Pela Liga dos Campeões Da CAF Beleza? Então A melhor opção aqui Do confronto É o Uidade Casa Blanca Para vencer Jogando casa Pagando 0,40 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 0,70 E um possível placar exato 2x0 Para o Uidade Casa Blanca Beleza? Pulamos agora Para Juventus Contra Torino Pela Itália Série A O jogo rola Às 4h45 da tarde Bom Temos uma Juve Levando uma pequena vantagem Porque É uma equipe Que está em uma ótima sequência Um tempo atrás Estava em uma fase muito ruim A equipe da Juventus Agora voltou a jogar bem Já vem de 4 vitórias E 1 empate Nos últimos 5 jogos Vai pegar um Torino Que tem oscilado bastante O time vem o que? De 2 empates 2 derrotas e apenas 1 vitória A Juventus Joga em casa Tem o apoio da torcida Tem o melhor time também Então eu não vejo Uma melhor opção aqui A não ser Juventus Para vencer jogando casa Pagando 0,73 Beleza? Outra boa opção Jogo acima de 2 gols Asiático Pagando ali 1,66 E um possível placar exato 2x1 Para a Juventus Beleza? Pulamos agora para a Copa da Liga Inglesa O jogo é que vai rolar um pouco mais tarde Confronto entre Bristol City Contra Manchester City O jogo rola às 5 horas da tarde Aqui no confronto família Não tem muito o que conversar não O Manchester City muito acima tecnicamente Vai pegar esse Bristol City Que é um time que joga na Championship Beleza? E eu vejo o Manchester City vencendo E de forma tranquila O time é muito acima tecnicamente O ideal desse confronto Seria a vitória do Manchester City Mas está pagando 0,20 Está muito baixa essa cotação Então eu vou tentar pegar A vitória do Manchester City Logo no primeiro tempo Pagando 0,57 Ou outra boa opção também Jogo acima de 12 gols e meio Pagando 0,40 Se você quiser pegar aí Uma cotação melhor do que a vitória Do Manchester City no tempo normal Beleza? E um possível placar exato 4 a 0 Para o Manchester City Pulamos agora para Pré-libertadores Jogo entre Serro Portenho do Paraguai Contra Curicó Unido Do Chile O jogo rola às 7 horas Da noite No jogo da ida O Curicó Unido Jogou em casa E acabou perdendo Para o Serro Portenho Por um placar de 1 a 0 Agora é o jogo da volta Beleza? O Serro Portenho Joga em casa o confronto Conta com o apoio Da torcida Se o Serro Portenho Foi o favorito no jogo da ida Provavelmente deve ser o favorito Nesse jogo da volta Porque primeiro É um time melhor tecnicamente E vai jogar em casa Tem o apoio da torcida Por conta disso Eu vejo o time do Serro Portenho Vencendo novamente Aqui nesse confronto Beleza? Então melhor opção Serro Portenho Para vencer jogando casa Pagando 0,40 Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Pagando 0,30 E um possível placar exato 2 a 0 Para o Serro Portenho Beleza? Pulamos agora Para a Copa do Brasil 64 avos de final Jogo único Quem perder está fora Confronto entre Tocantinópolis Contra América Mineiro O jogo rola Às 7h30 da noite Aqui nesse confronto A gente não tem muito O que conversar não O time do América Mineiro Meus amigos Só perder esse confronto Se for o dia dele Perder mesmo O time é muito acima Tecnicamente Beleza? E não vou nem enrolar muito A melhor opção é América Mineiro Vencendo fora Pagando 0,44 Beleza? E a opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1,70 E um possível placar exato 3 a 0 Para o América Mineiro Beleza? Pulamos agora Para o campeonato Gaúcho Jogo entre Esportivo Contra Ipiranga O jogo rola 8 horas da noite Aqui no confronto Eu vejo galera O Ipiranga não perdendo Por quê? É um time que ao meu ver É melhor tecnicamente Do que esse time do Esportivo Beleza? E está numa ótima sequência O time do Ipiranga Vem o quê? De 3 vitórias e 2 empates 5 jogos que não perde Já o time do Esportivo Está numa fase muito ruim Vocês podem ver Que de 5 jogos que ele fez Ele só tem apenas 1 vitória Beleza? Então a boa aqui do confronto É handicap 0 A favor do time do Ipiranga Que é o empate anula Pagando ali 1,50 E outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 1,53 E um possível placar exato 1 a 0 Para o Ipiranga Beleza? Para finalizar agora Lá na Recopa Sul-Americana Final jogo de volta Confronto entre Flamengo Contra Independente Del Valle Lá do Equador O jogo rola Às 9h30 da noite No jogo da ida O Del Valle Jogou em casa Contou com o apoio da torcida E venceu o Flamengo Por um placar De 1 a 0 Agora é o jogo da volta Flamengo joga no Maracanã Tem o apoio total Da sua torcida E se o Flamengo Perder esse confronto Galera Pode cavar um buraco E se enterrar Porque a torcida Com certeza Deve comparecer em peso E a dificuldade Que o Flamengo Teve lá no Equador O Del Valle Vai ter a mesma dificuldade Porque Esse time do Del Valle Já é acostumado Jogar lá na Na altitude Do Equador Agora não vai ter Mais altitude Para o time Do Independente Del Valle Beleza Ou seja Vai dificultar bastante Para o Del Valle Aqui na partida E o Flamengo Com o time que tem É para vencer E de forma tranquila Com todo respeito Del Valle Mas a melhor opção Aqui vai ser Flamengo Para vencer Paga no ponto 30 Beleza Se você achar Muito baixa Essa cotação Não tem o que fazer Ou você tentar Pegar o Flamengo Para vencer No primeiro tempo Paga no ponto 73 Ou se você quiser Dar uma forçada Tente pegar ali Jogo acima De 12 gols e meio Pagando ponto 62 E um possível placar exato 3x1 Para o Flamengo Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Itália Série B O time do Ternana Para surpreender O time do Palermo Pagando 4 Beleza Uma ótima zebra Galera Já que são times Que não passam confiança Como vocês observam Estão jogando muito mal As duas equipes Como o time do Ternana É a zebra aqui do confronto Por que não Ele não surpreende fora Pagando 4 Beleza Próxima zebra Lá pela Escócia Championship O time do Partic Para surpreender O time do Dundee FC Pagando 4.33 Beleza Uma ótima zebra Família Porque as duas equipes Não passam confiança Estão jogando muito mal Como vocês observam E como o time do Partic É zebra aqui no confronto Ele pode se surpreender Pagando 4.33 Beleza O time zebra Lá pela Inglaterra Quarta divisão O time do Wimbledon Para surpreender O time do Estevenage Pagando 4 Beleza São times que não passam confiança Estão jogando muito mal As duas equipes Como vocês observam E o time do Wimbledon Joga em casa Tem um apoio da torcida E por que não Ele não surpreender Pagando 4 Beleza E um aviso Para vencer em casa Pagando 0.73 E a Juventus Para vencer em casa Pagando 0.73 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Para fortalecer Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau Tchau